Fala galera, eu sou a Vanessa, moro no Japão, estou começando mais um vídeo com a minha família aqui. Pessoal, hoje a gente vai, tá dando uma volta na cidade de Tajimi, eu não conheço o Tajimi ainda, a gente vai passear por lá e vamos ver o que tem de legal por lá. Um passeio no museu lá, e aí a gente vai mostrar pra vocês. Então vamos com a gente, porque eu não conheço e vocês vão conhecer também, tá bom? Então vamos, a família já tá lá fora, já tô com o carro me esperando. E é nóis família, vem, 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 vem. Fala galerinha, bora lá pro museu do mosaico, é isso papai? Confere? É, o museu do mosaico. Não pode mexer no peixe. Não salve aí papai. Tudo feito com mosaico. Beleza? Não salve aí, Lalinha. Fala tchau pra galera. Oi, tudo bem? Ela tá falando do peixe. Como é que tá a vida de frentista aqui no Japão? Fala aqui pra galera. Não tenho emprego com a frentista aqui, o frentista aqui morre de fome. Verdade galera, aqui não tem muito emprego pra frentista não. Aquilo ali é aspirador, ó. O tiozinho tá aspirando o carro lá. Já deu? Já. 13 litros. 2.013 litros. A gasolina tá 146 ienes o litro. Subiu? Bora galera, a gente tá quase chegando já. Falta quanto papai? 15 minutos mais ou menos? É. Museu do Mosaico. Nunca vi isso. Vamos ver, né? Vamos conhecer, né? Uma hora depois... Bom galera, aí ó. Chegamos aí, ó. Museu do Mosaico. Olha que legal. Essa estrutura é legal, né? Até o banheiro, ó. Vamos entrar lá pra gente olhar. Olha que legal. Alto, né papai? É alto. Oi, é altão, hein? Ó. Museu do Mosaico. Quebraram os pratos e colaram aí. Só eu faço também. Você não teve a criatividade de fazer, né? A entradinha aqui, ó. É até eletrônica, amor. O sensor, tudo. Só o boneco. Abriu. E bora lá. Bom galera, muita cerâmica aí, ó. Diferente. Talvez vocês nunca tenham visto. Essa daqui mesmo eu nunca vi. Com essa bola aqui no meio. Você pode comprar o azulejo para a sua casa. Olha que legal esse aqui, pai. Você pode fazer a parede do seu banheiro assim, desse jeito. E passar o resto da vida limpando o seu banheiro. Essa aqui é legal, pai. Olha que linda é essa. Essa é bonita, hein? Não é só escada, tem elevador. Olha, amor, de 1950, de 1960. Sabe que deve ser velho? E é isso aí? É o território da mãe. Deixa eu ver. De 1960. Nem sabia que existia de madeira. Olha quanta gente para ver a história aí, ó. Estou bonita, não é? Bonita, né, pai? Olha que chique, galera. Isso é banheiro, filha. Vamos lá que a mamãe ajuda. Vou ensinar a você. Assim que cagava, né? Assim que era o banheiro de antigamente. Você sabia, não? É. É assim. Quer ir agora? Quer ver com a minha mãe? Eu vou separar aqui, não é que legal. Eu vou separar aqui, não é que legal. Olha o fogão, galera. Até o fogão tinha cerâmica, ó. Chique, hein, galera? Chique, hein, ó. Olha os furos de antigamente. É as banheiras, ó. Legal, hein, ó. Lugarzinho para sentar ali e tal. Imagina o trampo de colocar um por um, quadradinho para quadradinho. Para montar, né? Montar, né? Até o detalhe lá em cima, ó. Faltou espaço, os caras dobraram. Esse aqui é bem bonito também, ó. Comenta aí qual que vocês mais gostaram. Esse aqui faltou um pedaço, ó. O que é isso, filha? Banheira? Tira a boca, tira. Tira a boca que tá sujo. É banheira, tomar banho? E aí, amor, o que você achou? É bem legal, né? Bonito, né? Diferente, né? É diferente. Bem bonito. O que eu acho mais incrível no Japão é que os caras, tipo, pegam uma coisa assim do nada, assim, montam um museu, cara. Tipo, pegam um bonequinho e conseguem fazer um parque de diversão. Pegam um azulejo e conseguem fazer um museu. Pega qualquer coisa que eles criam, eles conseguem fazer um parque de diversão, conseguem fazer um parque de atração. Olha isso, né? Conseguem reunir milhares de pessoas aí todos os anos e trazer dinheiro pro país, né? É, isso é valorizar a arte, né? Dar continuidade com as coisas que já aconteceu lá atrás e até hoje. Isso é incrível no Japão, galera. Muito legal. Você tá vendo, filha? Tá vendo a menina? Cadê a Laís no espelho? Olha a Laís lá. Tudo quer subir, né? Tudo quer subir, né? Fica aí que eu vou tirar uma foto. Olha isso, meu, que da hora. Fica aí. Tchau, tchau. Música Música 2009, mês 11 de 2009, galera. Com aerofólio... E aí, tem coragem de fazer isso no seu carro? Comenta aqui embaixo. Legal, interessante. Interessante, né? Acabou, galera. Pequenininho, mas é bonito. Não sei se vocês entenderam, é 3 dólares a entrada por pessoa e pode ficar o tempo que você quiser lá dentro. Você vai onde, Laís? No parquinho. Você quer ir no parquinho, meu amor? É, então vamos. Fala, galera. Tamo num parque agora, trouxemos a Laís no parquinho pra brincar hoje. E fazer uma coisa de índio. Né, mamãe? Comer uma marmita no mato. Comer uma marmitinha no parque. Piquenique. Piquenique da família Buscapé hoje. Daqui a pouco a gente mostra o parque pra vocês. Vocês vão comer aqui, ó. Arrozinho, peixinho... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lalinha. Vai arrebentar a bunda do seu pai aí, Lali? Tchau, tchau, mamãe. Tchau, tchau, amor. Tchau, amor. A bunda seca Cuidado, vai devagar De novo, de novo Fui com essa, agora fez? Sai pai, sai pai Você quer ir sozinha? Acho que a bunda seca dela tá doendo A bunda seca tá doendo Tá doendo a bunda seca Tá doendo a bunda seca Tá doendo a bunda seca Tá doendo não Que bonitinha a mesinha Senta lá no coquinho e senta Vai pra sentar Que bonitinho Quer ir de novo? Tá Agora ela é O menino tava rindo? Foi? A gente atropelou ele, né? Vai a bunda A bunda queima A bunda da bicha não tá queimando não Que ela quer ir de novo, vai Vai lá Gostaram da Lala A bunda queima O que é isso? Eu fiz isso, mas eu não consegui. Ah, isso é lindo. Eu também fiz isso. É isso? E aí, vamos lá. Irocio! E aí, aia-ha-san no chau-segadês. E aí, vamos lá. Troca a mãozinha, troca a mãozinha, isso, isso. A galinha consegue sozinha, meu Deus. A mãozinha, troca a mãozinha de lugar. Isso. Estou bebendo água. Quem ensinou você bebeu água assim? Quem ensinou você bebeu água assim, menina? Quem ensinou você bebeu água assim? Fala, galerinha. E aí, gostaram da experiência até agora? De conhecer o museu, de brincar um pouquinho no parque, né, Laís? Você gostou? Só o pó. Só o pó? Estamos cansados pra caramba, né? A bunda tá roxa. A bunda do papai deve estar descascada. De tanto que a gente foi lá no escorregador. E da mamãe, então? Nem vou falar nada, sem comentários. Aquele escorregador precisa de uma proteção pra bunda, senão não dá, não. Agora eu vou entrar aqui numa loja que eu vou comprar um lustre lá pra casa. Bora lá com a gente. Depois vamos pra casa, tô cansado. Você tá cansado, pai? Eu tô. Tá cansada, Laú? Não. Tá cansada? Não. Deixa eu ver aqui com o pó que eu acende. Não, mas esse é mais sorinho. Você achou fraquinho? O que você achou? Foi fraquinho. Ah, mas sim. Tá bom, você tem aqueles softbox lá, não precisa... Verdade, verdade. Pega esse mesmo. O pai vai pegar aqui. Põe aqui embaixo, pai. Tivemos que comprar um bonezinho pra Laís, porque os bonezinhos dela ficam tudo pequenininhos. Não é, filha? E ela escolheu qual? Esse aqui. Escolheu, ela que escolheu. Você que escolheu? Ela que escolheu, galera. Como é que foi, amor? A escolha lá? Uma briga, né? Não, ela quer o roxo e a roxo. Não adianta por ojo. Tinha uns mais bonitos que o outro lá, só que ela quisesse. Como é que chama? O que está fazendo aí, amor? Tá aqui, ó. Bom, 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 bom. O que você quer? Quinto. O que você quer? Quinto. Duas horas depois... Chegamos em casa, nossa, tarde pra caramba, olha a hora. Passamos lá no Nitori, lá na loja de móveis, de coisa pra comprar e ficamos lá entertidos. Olha lá, esquizinho no game, né, papai? Uhum. A Laís quis ir no game brincar e aí a gente foi com ela e aperta botão e dá moedinha, mãe dá moedinha e a mamãe vai ficando mais pobrinha. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Comendo e a papai. Hum, que delícia! Hum, o que nós estamos fazendo, Laís? O que é isso na sua mão, Laís? E o papai com a boia dele, hein? Hum, fraco não, hein, negão? Hum, esse é o meu, ó, esse é o meu, esse é o meu. Tu dançou? Quero de novo. Quero de novo. Quero de novo dançar. Gente, estou lavando roupa todo dia agora. Vou fechar a telinha aqui, deixar, trocar o ar. Bom, galera, estou em outro dia agora. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que começou a assistir o vídeo, ó, hoje. Seja bem-vindo, pessoal, o povo que tá chegando aí no canal. Eu tô no... Acabei de arrumar a cama aqui. Vamos descer lá, que eles já desceram faz um tempinho já. Laís, olha a Valui. Pô. Ajuda? Quer pra ajuda? Eu não. Então ajuda, papai. Posso. Vamos. Vocês estão sujando muita roupa, hein? Eu nem roupa, eu uso. Nossa senhora, meu. Eu sou que nem índio, eu não vou pelar. Essa calça aí, daqui a pouco, ela sai andando, né? A minha calcinha, tá batendo. É. Aí, pessoal, eu vou colocar esse lustre aí que a gente comprou. Deixa a mamãe mostrar pra mim, tá com a mamãe e a luz. Aqui, antes, tinha outro lustre, era um pequenininho, só que não tava clareando. Então, a gente tá batendo seis mil quase inscritos, galera. Seis mil inscritos, então a gente tem que ter nosso cantinho, né? Vou montar o estúdio. Vou montar aqui um cantinho pra gente aqui, aí quando ficar pronto a gente mostra pra vocês. O papai tá abrindo aqui, ó. Pra quem tem curiosidade de saber, a gente pagou quatro mil ienes, mais ou menos, nesse lustre, da quarenta dólares. E a Laís já abriu ali, ó. Já abriu. Já veio pilha, né, Laís? Veio pilha. E aí? E a lúcida aqui do Japão é diferente É só esses dentinhos aqui assim Que encaixa lá em cima E aqui é a lâmpada Agora tá usando bastante esses negócios de LED Aqui né Tem LED por dentro né papai Não é lâmpada né, é um LED né Laís do céu minha filha Isso aí custou caro meu anjo Meu Deus do céu, isso não é banheira não Filha, isso aqui é pra tampar lá Ai meu pai Vê se pode papai Vê se pode amor Danadinho Vê se pode Vê se pode Não pode subir aqui paixão Subi Vou testar Corta o verde Corta o verdinho Aí Acendeu É o forte Esse é o forte, o verde Esse diminui O amarelo O pequenininho Fica só um pinguinho de luz ali As vezes tá vendo Aquele amarelinho E esse aqui apaga Vamos colocar esse Entendeu luz Entendeu luz E ficou assim galerinha Agora a gente tem o nosso cantinho Logo mais eu vou ajeitar tudinho aqui Aí eu vou mostrando tudinho pra vocês Não é não papai Vai ficar chique hein Vai dar hora Galera o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado de passear com a gente aí Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda é inscrito E ó Um beijo Bye bye Tchau Tchau